A verdade sobre o Padre Robson. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima, definitivamente nos tempos do Apocalipse. Nossa Igreja Católica foi invadida. Os lobos entraram no redio para roubar e matar o rebanho. O inferno está pavimentado com crânios de maus padres e bispos. Foi isso que disse Santo Atanásio que enfrentou a heresia ariana. Santo Atanásio é padroeiro do remanescente da Igreja Católica. A mídia só está esperando vocês caírem para devorá-los. Presta atenção, vocês acham mesmo que vocês têm amigo comunista? Comunista não é amigo de ninguém, a não ser do próprio bolso e do próprio interesse. O padre Robson é suspeito de apropriação indébita, falsificação de documentos, sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro, que está sendo investigado pelo Ministério Público, caso o padre seja culpado. Porque nós, católicos, infelizmente, nos ligamos demais nos padres. A gente se liga demais no padre, até emocionalmente. Não pode. A gente se liga de tal forma no padre que parece que é Deus na Terra. Não é, gente. Olha, nós confiamos neles como se eles fossem Cristos na Terra. Mas acontece que eles não são. Eles são homens, pecadores, tentáveis, até corruptíveis. Muitos deles são hereges, apóstatas, falsos padres. A igreja falsa tirou o Senhor do centro de tudo e colocou o homem no seu lugar. Olha só no que deu. Música 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 Música